Muito bem pessoal, mais um vídeo de detalhes aqui no Falando de Carro, agora eu quero mostrar pra vocês a nova Mitsubishi L200 Triton HPS, né, a Triton Sport Então se inscreva no canal, já dê seu like e confira aí as novidades, né, da linha 2019 do L200 Bom, a gente sabe que ele passou por um facelift, né, meio que recente, vocês já viram algumas versões, mas agora eu quero mostrar as novidades aí da linha 2019 do modelo Então aqui a gente tem os faróis com o DRL, né, então ele faz o DRL aqui na parte superior com o BLED aqui, então é um canhão com projetor em LED E a luz de seta aqui segue a amarela Vocês estão vendo que ele tem limpador aqui na parte inferior, porque justamente a potência desse LED passa de 2500 lumens, né Então obrigatoriamente você tem que ter o limpador, se fosse abaixo não precisaria Aqui os faróis de neblina tem esse detalhe um pouco cinza, que é uma lâmpada alógena normal amarela, né, não é em LED E na parte inferior aqui você tem esse detalhe cinza, claro, né, pra combinar aqui com o restante da parte dianteira Ficando aqui na parte frontal, vocês conseguem ver, né, a grade puxando pro cromado com o símbolo da Mitsubishi posicionado aqui Vamos ficar bem de frente com a picape, pra vocês poderem ver aí um pouco mais da cara dela agora no momento Então é os detalhes da parte dianteira da picape Vamos chegar aqui na parte lateral Notem que você tem um detalhe emborrachado aqui, né, entre o paralama e a lata, né, propriamente dita, né, o detalhe da caixa de roda Aqui na parte lateral a gente tem as rodas de liga leve, né, ela é cinza, pneu 265, perfil 65, aro 17 Então é a medida dessa picape que vocês estão vendo, né, dos pneus dela, uma roda cinza, né, metálico, bem interessante também Ela vem com estribo de série, lembrando que não há opcionais, né, tudo que vocês estão vendo faz parte de itens de série, né Então notem aqui o estribo preto e a caixa de roda ali, né, ou paralama traseiro também tem esse aplique O retrovisor da picape é cromado com repetidor de seta, lembrando que ele tem rebatimento automático dos retrovisores Inclusive eu vou até aqui mostrar pra vocês, ele tem um sistema Kiles, né, então a chave fica aqui Você pode apertar pra trancar, note que o espelho aqui recolhe, né E se a gente apertar mais uma vez, ela abre Bom, como vocês podem notar, essa versão não conta com o rack, né, na parte superior Algumas picapes contam com esse item, a antena ali é um pouquinho mais curta As maçanetas são cromadas, estão ficando bem aqui de perfil com a picape, vocês conseguem notar, né, o tamanho dela A caçamba é bem despichada, por sinal, né, inclusive A picape é bem interessante nesse ponto Feixe de mola tradicional, né, a L200 Capota marítima, não há Santo Antônio também Pra essa versão aqui que vocês não veem E notem que, né, é relativamente curto aqui, né Os picapes têm o vidro até maior E aqui na parte traseira A lanterna puxa um pouco aqui da parte lateral da caçamba Iluminação simples, não é nada em LED pra essa versão Para-choque também aqui, né, é plástico Não tem acabamento em ferro Com sensor de funcionamento Aqui, né, nessa região Plástico injetado cinza normal Símbolo da Mitsubishi A câmera de ré fica posicionada aqui O brake light e a maçaneta aqui, né, cromada Com a abertura da caçamba Então notem aí, né, o espaço da caçamba pra vocês Isso aqui é porta-copos, né, então os porta-copos ficam posicionados aqui Fechando E um ponto interessante da Triton, né, a L200 Triton Sport Inclusive a nomenclatura aqui É que mesmo com a picape trancada Como vocês estão vendo, né, inclusive Eu vou trancar ela aqui, ó Mais uma vez A caçamba, propriamente dita Não fecha Então fica o ponto aí bem curioso, né Você não tem uma tranca, um miolo Aonde você possa realmente trancar a caminhonete, né Então aqui o símbolo nada, né Enfim, você não tem um ponto onde você possa Passar uma tranca aqui na picape Como eu tinha mostrado pra vocês o sensor de funcionamento E aqui embaixo o detalhe do guincho, né Com a parte de iluminação aqui, né Você pode já colocar o chicote direto na picape E lá embaixo fica o estepe Bom, mostrado um pouco aqui da parte traseira da caminhonete Vamos chegar aqui na parte interna da picape Vamos até destrancar Você tem acabamento nessa região aqui em plástico duro Com acabamento aqui em tecido Notem o bitom, né Então aqui é preto, aqui puxa pro cinza Aqui já é plástico duro normal Com black piano Vidro elétrico nas quatro portas Maçaneta cromada E aqui, apoio de cabeça Cinto de três pontos pra todos os ocupantes Com isofix O apoio de braço central aqui Na parte traseira do banco Com dois porta-copos E o revestimento em couro, né Da caminhonete Então, assim que tá aqui, ó Tem um ajuste pra minha altura Bem interessante, né Bem ok Notem que os bancos são um pouco côncavos Eu já vou explicar o porquê disso E aqui, ó Maçaneta normal Com airbags laterais Aqui posicionados também Como vocês podem notar Então vamos chegar ali na parte Dianteira O acabamento tem plástico duro Com essa região aqui em couro Aqui cinza em plástico duro Notem que só o vidro elétrico do motorista É automático E é iluminado Os demais não Bloqueio do vidro traseiro Aqui um porta-garrafas A versão HPS topo Tem o banco elétrico Pro motorista Com airbags nos bancos também Revestimento aqui em couro Mais uma vez Nos bancos E Como eu tinha falado pra vocês Aqui, né O banco é meio côncavo Justamente que é pra você Ficar mais no centro do banco A gente sabe que picape Tende pular um pouco mais E o banco dessa forma Faz com que você permaneça Sempre no centro O tecido, né Enfim, toda A espuma foi alterada Ficando bem mais confortável Inclusive Bom, então Vamos chegar na parte interna agora Então se inscreva no canal Deixe seu like E vamos conferir tudo Da parte interna Dessa picape agora Então entrando aqui Vamos Fechar a porta Mais uma vez a chave Pra vocês Com o símbolo aqui Da Mitsubishi Então Fechando Ah, aliás Colocando a chave ali Estou esquecendo de mostrar pra vocês aqui Pessoal, né O ajuste do retrovisor Fica aqui O rebatimento Dele aqui Posicionado O ajuste do facho Aqui E o controle de tração e estabilidade Que fica posicionado nessa região Partida pelo lado esquerdo Bem diferente Volante Revestido Em couro Volante bem bonito Por sinal O miolo Apesar de parecer Que é revestido em couro É plástico normal Aqui que sai o airbag Dá pra vocês até notarem O detalhe do corte aqui Do airbag Comandos de áudio aqui De comandos por voz E atendimento de chamada Aqui a gente manuseia A central multimídia Troca de áudio volume E troca de mídia Piloto automático Fica posicionado Aqui Os pedal shift São fixos Bem interessante Bem esportivo Pra uma caminhonete E eles respondem A transmissão automática De cinco velocidades Com as trocas manuais Por aqui Lembrando que tem o neutro aqui E a câmera De ré Aparece aqui Pra vocês poderem ver Deixando no parque Ele vem com acendimento Automático dos faróis Vem com sensor de chuva Destaque aqui Pro limpador Do farol dianteiro E o painel de instrumentos Simples Seis mil giros Motorização a diesel Vai até O velocímetro Talvez até os 200 por hora E aqui o painel A gente tem a autonomia O consumo médio De 11.6 litros por cento Tá fazendo quase 10 km por litro É um pouquinho menos Na cidade sempre bebe Um pouquinho mais Do que o normal 24 graus A temperatura O tempo de revisão Enfim Aqui o odômetro total Da picape E o trip A e trip B E aqui você ajusta A iluminação Se você ficar segurando Você tem o ajuste Da luz interna Dessa forma Até ficando mais claro Informação do tanque Temperatura E ali o parque Aqui em cima A gente tem a informação Do sistema de tração Se ele tá 4x2 4x4 Então notem que ele tá 4x2 agora Vou deixar no neutro aqui Pra trabalhar com o sistema de tração Então você tem o sistema de tração aqui 4x2 4x4 high Que é um uso 60-40 Então você consegue usar ele No modo normal Na cidade mesmo Asfalto tranquilamente Que não afeta o sistema de tração E aqui você tem o 4x4 4HLC Que é o 50-50 De qualquer caminhonete Basicamente E o 4LLC É o sistema reduzido Então Vindo aqui Por 4x4 Notem que o diferencial Ele não ativa Nesse momento Eu vou deixar aqui no drive Para ver se ele engata Eu vou até tentar um pouquinho Para frente Para ver se ele vai engatar Notem que ele engatou Se eu colocar no HLC Notem que o diferencial ali Acende Então ele tá em 50-50 E colocando para o lado Você liga a reduzida Ele vai piscar um pouquinho Até ele pensar Vou tentar andar um pouquinho Para ver se ele vai parar de piscar Mas não vai ser o caso agora Eu não posso andar muito Aqui enquanto eu tô gravando O vídeo para vocês Mas enfim Assim você aciona A reduzida E voltando aqui No modo 4x2 Então Notem aí que ele Daqui a pouco ele vai parar De piscar E vai soltar tudo aí Exatamente Dessa forma Bom Já aproveitando E mostrando que o freio de mão É simples Porta-copos aqui posicionado Um baú aqui Que você tem esse detalhe E esse mais profundo Lembrando que é um passa-fio Aqui posicionado Para o modelo Com uma entrada USB Bem aqui atrás Bem escondida Há uma tomada USB Que fica posicionada Aqui dentro Aqui você tem outra tomada USB Da caminhonete Aqui você Liga O bloqueio Do sistema Então no 4x4 Você pode Usar aqui Uma tomada 12 volts Não há mais funções Aqui De banco aquecido Coisa do gênero Aqui também só o pisca-alerta Temperatura É um ar-condicionado digital De duas zonas Então você ajusta aqui Dessa forma E para sincronizar Você aperta o alto E ele volta a sincronizar A temperatura E quando você comanda Pelo lado esquerdo Ele responde a todas É circulador do ar Enfim as direções do vento Você altera tudo por ali E aqui a central multimídia Lembrando que ela tem Apple CarPlay E Android Auto Então aqui aparece as duas Além de um sistema nativo De Spotify Enfim Todas essas coisas E aqui Mais algumas Funções também Da caminhonete A gente pode deixar aqui No rádio Normal Enfim Streaming ali Parte de áudio Você pode Usar da maneira Que você quiser Mas o interessante É mais pelo Apple CarPlay E Android Auto Aqui o console Todo Em plástico duro É uma caminhonete Um carro de serviço Acabamento Aqui prateado Que combina um pouco Com essa região aqui Do console Dando um Ornamento mais interessante Com Um pequeno Porta objetos Que fica aqui Posicionado Porta luvas Notem que o console É biton Então na parte superior É preto E do meio para baixo Ele puxa para o cinza Como acontece na porta Vocês notarem aí Tem todos esses Match de acabamento Com a saída aqui Também puxando Para o cinza Como acontece Nessas regiões aqui Que eu mostrei para vocês O retrovisor É fotocrômico Com iluminação Aqui posicionado Um porta óculos Também aqui E o quebra sol Com espelho Porém Sem iluminação Então notem aí Todos os detalhes Bom Agora eu vou deixar A iluminação aqui Toda acesa Assim A lanterna de neblina Ali para vocês Poderem ver E vou mostrar A motorização Da caminhonete Notem a abertura Do tanque aqui Posicionada Porém a abertura Do capô É aqui embaixo Outro ponto interessante É que ele tem Ajuste de altura Do volante Porém não de profundidade E aqui na parte inferior O airbag De joelho Fica aqui Então Vamos ali mostrar A motorização Da picape Para vocês Então Vamos Chegar aqui Então aqui O motor 2.4 Turbo diesel São 190 cavalos De potência Com 43.9 kg De torque máximo A transmissão É automática De 5 velocidades Com 0 a 100 Em 10.4 segundos Notem um bom espaço Aqui Cabe motores Bem maiores Como vocês podem notar Um espaço Bem considerável Fechar aqui O capô Então Notem Aí a iluminação Da caminhonete Daqui a pouco Eu vou deixar apenas No DRL Para vocês poderem ver Então Notem aqui Na iluminação Ali em LED Porém a parte inferior Aqui é amarela Simples Então aí os detalhes Daqui a pouco Eu vou deixar apenas Em DRL Para vocês poderem ver Vou chegar aqui Na parte Traseira Da picape Para vocês notarem Aí a iluminação Também Então Chegando aqui Notem Na iluminação Simples Não há lanterna De neblina Para Triton Também Então Um pouco mais simples Nesse sentido Vamos chegar ali Para eu mostrar Apenas o modo Do DRL Então vamos deixar aqui Um alto Vamos ver Vamos ver se Fica no DRL Então notem aí Como que é A assinatura Do DRL Da Triton Nesse farol Ficando de frente Aqui Está fazendo um pouco De reflexo Nesse farol Mas Ficando um pouco Mais longe Vocês conseguem notar O DRL Da Triton Bom Esse modelo Que vocês estão vendo A versão HPS Topo de linha Está sendo vendido Por cerca De R$188.000 R$189.000 R$188.900 Basicamente Toda Essa versão Mais completa Lembrando que Não há opcionais Também Está ventando um pouco Agora Espero que não Esteja atrapalhando Um pouco Do microfone Mas A gente Fez um Vídeo Teste Com a Picape Em ambiente Off-road Para vocês Verem Um comportamento Dinâmico Dessa Triton Que a pessoa Elogia muito Então Corre lá E assista E se inscreva Aqui no canal Deixe seu like E até o próximo Vídeo Aqui do Falando de carro